Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês como farmar muitas fichas na Roda da Fortuna e principalmente como rodar essas fichas o mais rápido possível. Então vamos lá, primeiro comentário fixado aí no vídeo, tá? Vocês vão estar copiando essa linha de comandos, então basta você copiar aqui, você vai clicar com o seu botão direito do mouse no meio da Roda da Fortuna e na última opção, inspecionar elemento. Vai estar abrindo essa abinha aqui na nossa lateral direita e aí você vai clicar aqui em cima nessa janelinha em console. Depois de você ter feito isso, basta você colar essa linha de comandos e vai dar enter e automaticamente a sua Roda da Fortuna já vai começar a girar sozinha e aqui na direita vocês podem ver que já vai estar mostrando toda a premiação que vocês vão ganhando. E lembrando, tá rapaziada, todas as vezes que você perceber que essa linha de comando parou de abrir, basta você ir lá, colar de novo o comando e dar enter que daí vai abrir novamente. Então vamos lá rapaziada, agora a segunda dica que eu vou dar é dentro do jogo pra vocês farmarem o máximo de ficha possível. Primeira dica, deixe seu jogo em modo janela, tá? Se possível 800x600 ou 1024. Daí você vai entrar no servidor do Agulhas 9 e basta você entrar em alguma sala de Herói X. Feito isso rapaziada, vocês vão estar abrindo aí o primeiro link da descrição e está baixando aí o programinha ProPressor, ok? Lembrando, quando vocês extraírem esse programa aqui, vocês vão em propriedades, compatibilidade e ativar a caixa executar o programa como administrador, certo? Pra vocês não ter que ficar clicando toda hora com o botão direito pra estar executando. Pois se vocês abrirem sem executar como administrador, provavelmente o programa pode crashar durante a partida do jogo ou o seu jogo pode fechar, tá? Então pra evitar qualquer tipo de conflito, abra sempre o programa como administrador. Assim que você abrir o programa, você vai estar vindo aqui e clicando em Crossfire. Pois o programa vai identificar todos os programas executáveis que estão ativos no momento no seu computador, certo? Então selecionou o Crossfire, clicou aqui na segunda janela em Presser. Você vai clicar em Show Hotcase e clicar em Enter, tá? E nessa primeira caixinha, vamos colocar o número 5, trocar o MS por segundos e aí você vai vir em Clicker agora e clicar aqui embaixo em Simple Clicker. E aqui no Simple Clicker, no primeiro alvo, você vai colocar em Entrar em Partida ou Pronto e no segundo alvo, você vai deixar aqui bem embaixo entre a linha do Chat e a linha do Lobby. Na primeira caixinha eu coloco 3 e na segunda 6. Troca o MS por segundo e pronto! Seu AutoClick já está configurado. Agora aqui na outra janelinha, basta você voltar em Presser, que é onde você configurou o Enter, clicar aqui em Start e aqui no Clicker, clicar em Start também. E pronto! Seu AutoClick já está configurado e a sua conta aí já pode ficar parada durante 365 dias no ano. Fechou? Mas é o seguinte, sei que vai ter gente me perguntando por que eu não ativei um terceiro clique para caso a conta UP de patente. Não é mesmo? Para estar clicando no OK ali no centro da tela. Pois caso venha a ocorrer da sua conta cair da partida e ela voltar no Lobby, possa ser que a sua conta entre em sala aleatória, entendeu? E caso a pessoa que esteja de host na sala perceba que você está de AutoClick, ela simplesmente pode trancar a sala, trocar o modo e ficar fazendo frio com você aí o resto da vida até que você chegue na sua casa ou vai no computador e veja. Por que eu estou dizendo isso? Porque já ocorreu comigo. Então, não recomendo está deixando esse terceiro clique na tela, tá? Então, caso a sua conta ainda não seja Marechal, Marechal Arrado, seja já uma estrela, duas, três, que tipo, uma patente que você sabe que tem que ter muita XP para upar, eu recomendo que você retire todas as VIPs da sua bolsa, tá? E deixe só armas comuns aí para evitar o máximo de XP possível e deixe o máximo de horas aí jogando na sua conta. Pois assim você vai estar formando fichas. Afinal, as fichas da Roda da Fortuna ela é por tempo jogado. Então, a cada 30 minutos você recebe fichas. Então, se você deixar o dia todo vai acontecer igual vocês viram na minha conta que eu já tenho mais de 2.500 fichas rodadas, certo? Então é isso, rapaziada. Esse daí foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de avaliar se possível comentar se você chegou aqui no canal e não me conhece, sou o Pãozinho se inscreve aí vídeo quase todos os dias live no final de semana deixe seu comentário muito obrigado pela atenção de todos e falou Tchau